Música O blog de escalada hoje vai fazer a avaliação das sapatilhas para escalada da marca La Esportiva, modelo Tarantula. Esse é o modelo mais novo da La Esportiva, que é conhecida por fazer sapatilhas de escalada de boa qualidade. Essa sapatilha foi testada em várias escaladas, aqui no Brasil e também na Espanha. Foi testada em rocha, como calcário e granito e também foi testada em academias de escalada. Vamos ver se essa sapatilha é boa ou não. O modelo Tarantula da marca La Esportiva é de velcro. Todas as presilhas de velcro são mais resistentes, porém não são de couro, então elas são mais suscetíveis à abrasão. Uma outra boa característica da sapatilha é a manabilidade dela. Ela permite com que você consiga escalar, tanto em vias esportivas negativas, como também de aderência. Uma outra característica da sapatilha é o puxamento dela. Você consegue, segurando ela, calçar facilmente. Uma outra característica que funciona bem, ela possui um puxamento também no corpo dela, fazendo com que você consiga calçar a sapatilha e o seu pé caiba e encaixe bastante aqui na ponta. A ponta dela é mais arredondada, ou seja, ela não é uma sapatilha para você escalar vias muito negativas. Porém, as vias totalmente verticais e bastante de aderência, ela vai se sair muito bem. Uma outra característica que agradou bastante na sapatilha da La Esportiva é todos os acabamentos. Todos os acabamentos são muito bem cuidados, assim como todas as outras sapatilhas que existem da marca. Talvez uma única coisa que poderia ser estudada no melhoramento para um modelo no futuro é o calcanhar. O calcanhar, que é uma das principais qualidades de todos os modelos de sapatilha da marca La Esportiva, ele foi um pouquinho modificado aqui nesse modelo. E aí ele incomoda um pouco e também machuca uma pessoa que não está muito acostumada. Terminamos o teste do modelo Tarântula da marca La Esportiva, de sapatilhas de escalada. A sapatilha saiu-se muito bem. O modelo não foi testado somente hoje, ele foi testado em vários tipos de rocha. Os principais testados foram calcário e granito. Quanto a isso, a sapatilha saiu-se muito bem. Ela é um modelo muito indicado para quem está procurando uma sapatilha com excelente custo-benefício. Para você ver a avaliação completa, acesse o blog de escalada, blogdescalada.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho